Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue para Ele teus sofrimentos Fale com Deus, Ele vai ajudar você Fale E Deus te trouxe aqui Para resolver os teus sofrimentos É Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os momentos E ainda se vierem Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas tenha certeza Deus te quer sorrindo Seja qual for o teu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Depois da dor vem alegria Deus é amor sim Porque Deus é amor Ele vai ajudar você E Deus te trouxe aqui Para resolver os teus sofrimentos Os teus sofrimentos Ah, é Ele o autor da fé Do princípio ao fim De todos os teus sofrimentos E ainda se vierem noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Mas Deus te quer sorrindo Olha assim, ó Pro seu coração O mundo pode até Me fazer chorar Mas Deus me quer sorrindo Mas Deus me quer sorrindo O mundo pode até Me fazer chorar Ele colocou o novo coração aqui, ó E no seu coração também o novo Deus te quer sorrindo Um novo coração O novo coração Do novo coração Se você sorri, salta!